E depois de passarem alguns dias em São Paulo, para a gravação do novo clipe do cantor Zé Felipe, hoje, nesta sexta-feira, eles estão retornando para Goiânia. E o Herbert filmou aqui momentos da Virginia Fonseca. Ela acordou, gente. Acordei agora, meu olho tá até inchado, tô até passando a maquiagem, quando eu chegar em casa vai ter jorraço na família. Vocês vêm ver com essa cara, eles vão até assustar. Pois é, vocês estavam perguntando dela e do Zé, acordaram agora, viu? Mas, bava, porque não era pra ter acordado, né, negão? E o senhor sabia muito bem disso, podia ter me acordado, eu tava sem celular. E o medo de levar um xingo. Que xingo? Vocês sabem que quando eu marco compromisso, eu marco, ai. Tinha um compromisso de passar um choco e comprar presente pras marinhas. Amigos desses, já coloquei uma roupa aqui, ó. Pronto pra viver essa sexta-feira. Vai fazer um cafezinho pra nós. Que vocês sabem, né, gente? Exército de café pra dar um look na vida. E é isso. Guardou. Esquenta a água. O pó tá aqui. E hoje também teve aula de hipismo da Maria Alice. E a florzinha já está aprendendo algumas palavras. De hipismo. Você tá... É, o Vuca, o... Ó, o Vuca, o Vuca. Ó, o Vuca, o Vuca. Deixa a vovó ver seu look. Gente, mas olha como ela tá linda pra ir andar no Cavalina Silvinha, né? Olha aqui, vovó. Sabia que a mamãe mesmo e o papai vai chegar hoje? Hein, Maria Alice? O cu. Maria Alice? Coisa linda da vovó. Olha o look. Ih, o cavalinho, o cavalinho. Pocotó, 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 pocotó. Pocotó, pocotó. Coisa linda. Coisa, você vai andar no seu cavalinho? Tchau, Maria Alice. Tchau. Ô, tia, peraí, só um minutinho. Bozinha, tchau. Dá tchau pra vovó. Tchau. Tchau, vovó. Vai passear, vovó. Tchau, vovó. Tchau. Tchau, vovó. Tchau, vovó. Tchau. Segura lá, tia, viva, descer. Tchau, vovó. Segura. E hoje a Margarete contou o motivo pelo qual ela estava sumida das suas redes sociais. Ela contou que ontem passou o dia inteirinho passando mal. Olha a florzinha, gente. Fala, mamãe. Oi, mamãe. Oi. Fala, oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, papai. Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê a mamãe? Cadê a vovó? Fala, ai, vovó. Ó, você vai lá pra casa do vovó, pode? Ah, você assim, não é? Você é brava que eu vou te falar, viu? Ó. Bom dia, pessoal. Ontem eu não apareci aqui no Instagram porque... Ai, eu tava... Eu passei mal ontem. O dia todo. Vomitando. Com diarreia. Eu não sei o que foi. Eu acho que foi uma carne de porco que eu comi. Só pode. Não tem explicação. Aí, passei o dia todo mal disposta e tudo. Hoje eu tô... Mais ou menos que eu tomei remédio. Passei o dia ontem na água de so... Não, na água de so... Na água de coco. Comi nada ontem. Só tomando água de coco. Água de coco e remédio, né? Pra cortar o vômito e a diarreia. Mas graças a Deus hoje eu tô melhor. E... Hoje a minha família vai vir aqui. O pessoal, né? Parte da minha família que chegaram aqui pro aniversário da Flosília. Vão vir aqui à tarde. Eu espero que tá melhor ainda pra recebê-los. E é isso aí. Um bom dia pra todo mundo. E a Virginia Fonseca e o Zé Felipe já estão em Goiânia. Zé Felipe compartilhou alguns momentos dentro do avião. E na hora que chegou em Goiânia com a Virginia. Bom dia, bom dia, bom dia, cagastroncos. Indo pra Goiânia, graças a Deus. Semana abençoada de trabalho. Tô morrendo de saudade das minhas filhas. E partiu. Vamos com a honra e glória de Deus. Chegando lá eu volto aqui falar com vocês. Deus abençoe. Chama. E aí, mussarelo. A blusa é bonita, hein? E aí, John? Como é que você é? Bora, né? Partiu. Vamos com Deus. Amém? Amém. Bora, negão. Amém, senhor. A hora de Goiânia. A hora de Goiânia. Esse final de semana até... Cestou! Aê, joga o cabelo, negão. Ha, ha, ha.